Ah Esse aí o mais rápido que ele Põe o cara Que bolão você ficou bolão? Ah merda, um cavalão aí mano Colão mano? Olha o trai tem Ah o cara errou né O cara errou ali que que ele tá falando que que o Marcos Rocha tá aí, mano nossa olha o chute da espelha da ponta que caralho, que caralho piba gol vamos Aníbal, vamos Aníbal o Lazo, porra o que é isso, mano o Lazo da Aníbal, mano matou na peitola, mano o Lazo da Aníbal o Lazo da Aníbal o Lazo da Aníbal pegou o repote na área mandou forte no canto na poupada da defesa da 30 ganas, teve chance de cortar não fez Google, raiolo tenta voa, devolve chega bater no Ele bate em direita ali, não é que ele fez. O que que ele fez? Ele quis bater de três dedos de esquerda. Boa bola, caralho. Ah, é pra nós, né, mano? Chupa, Hulk! Expulso! Chupa, Hulk! Otário, caralho! Ixi! Tá expulso com Hulk! Com meia hora de jogo... Não, mas ele peitou, né, mano? Ele peitou. Peitou o juiz, olha. Tá, pô, você toma um amarelo e ele vai peitar o juiz? Tá peitindo, né, cara? Fechado pra parar o Hulk, mano. Boa, juiz. Tá correto, juiz, hein, mano? Tá dando tudo. Amarelo, pode pegar a câmera, ver tudo, só que é impossível. E aí, mano? Então toma outro Hulk! Puta que pariu! Lazarei tendo metrôs! Caralho! Faz com o Lazarei tendo metrôs! E aí, mano? Porra, tá com a mais, caralho! Falou que sozinho, mano! Olha aí, ó! Olha a merda! Caralho, velho! Por que que tá sobrando o jogador dos caras, mano? Só falta, né? Beleza, Palmeiras! A primeira vez o torcedor do Atlético reclama pode a bola rebater ali na área e vai avançando agora o Palmeiras! Veja, Palmeiras! Um derrubo, né? Rony tá pedindo, recebeu na área! Pode finalizar a batacura! Tá fora! Tá bem o redarado, mano! Ah, mano! Uh, viu que dói, hein? Rui que dói, hein? Olha só, ainda calculou a passada, né? Pra ficar no chão! Mano, ele perdeu a passada. Puta, aqui para trás, atrás, atrás tem gente. Que defesa, mano. Bancada! De novo! Ai! Nossa, que defesa, morreu, mano. Olha, o defesinho, mano. Uma mão, velho. Boa, bola, amiga. Nossa, que lindo, moleque. Aqui! Vamos lá, Zanin. Vamos, Estêvão. Ah, quem é? Ah, o Marcos Rocha. Que isso, mano? Que fogueira no chão, mano. Ele pegou a bola da frente do cara. É, né, mano? Que fogueira no chão. E aí, o Ardo apita pela última. Do... 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 Proone? Fechou. Escapa, rival do varelo. Puta, caralha, mano. O pai gosta de você, lembra? Tô, Tô, Tô. Olha. Tô, Tô. Tô, Tô. Tô, Tô. Tô, Tô. Tô, Tô. vai caralho, mata o jogo aí, cara boa vitória boa, piquei pode sair mais vão vai que arrabe, pera caracol ostia E esteu, 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 arraso, que golaço, mano, que emprego que ele vai embora, vai morar, mano Tomou, Maranhão? Tomou Tentei o aqui, o cara, mano Olha, que isso Bola, caralho, que coisa linda, pô, mano Que isso, Aníbal Que bolão, mano Caralho, Morena é muito triste Bolão, pique Caralho, pensei que ele tinha cavado, mano Ache que ele tá aqui no Ribeiro de Branco, tá falando Boa, Rony Boa, Rony Caralho, mano Boa, Rony Sozinho, mano O Palmeiras chegando de novo Gabriel Menino Vanderlan entrou na área Bolão O Vanderlec joga a bola Caralho Caralho Eu ajudo a bater no Marcos Caralho Caralho O 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